Em 2013, ele teve uma reunião no parlamento. Charles Cooper também teve uma reunião. Em reunião, ele teve um problema diferente para a refineria no futuro. Em um momento, ele teve uma moção. Depois de deliberar, ele teve diferentes opções. Uma opção é vender e refineria. Outra opção é desmantelar. Desmantelar durante vários anos. Antes, ele teve uma atividade econômica para vender. Ele teve cinco anos. Outra opção é buscar um padrão estratégico. O parlamento, em sua maioria... Então, se eu não era... O senhor Cooper também vai de acordo. O parlamento, em sua posição da data internacional. A refineria, não? E a preservação de cubos não de trabalho, mais tanto possível. Essa é a questão número 1. Então, em sua posição é só para manter a refineria aberta com mais tanto cubo de trabalho possível. Então, em sua posição é só para manter a refineria aberta. Então, em sua posição é só para manter a refineria aberta. Então, em sua posição é só para manter a refineria aberta. Então, em sua posição é só para manter a refineria aberta. vou me deixar agora para o botão crudo. E dois, se você tem 100, então você não pode ir, você tem que buscar um parque estratégico. Tem que ter que começar.